Gente, olha, eu vou fazer um pavê, ó, que precisa dessa vasilha, né, com tampa. Aqui são os ingredientes, ó, dois leite moça, dois cremes de leite, uma maisena e ameixa, já tá moída, ó. Aí eu vou fazer um de cada passo, eu mostro pra vocês daqui a pouco, viu? Parte do pavê, ó, eu coloco, ó, uma, duas, bem cheia. Olha, é, agora vem o leite moça, ó, tá vendo? Essa é a primeira parte, aí eu vou levar ao fogo pra mexer, depois que estiver pronto, aí eu mostro pra vocês. Coloco, tá vendo? Aqui, ó, a medida da mesma vasilha de água, ó, tá vendo? Tá vendo como fica, ó? Vamos pra segunda cobertura, aí veio o leite moça, aqui, tá vendo? Ó, e agora ameixa, ameixa já tá pronta, ó, tá vendo? Aqui eu tirei o caroço e moí, agora vai, ó, uma, duas, três, quatro. Que dá, quatro colheres de ameixa, já pronta, tá vendo? E o leite moça aqui, não precisa ir pro fogo, ó, aqui é temperatura ambiente. A segunda, a primeira capa, vai pra segunda, ó, a segunda é ameixa, tá vendo? Ó, que delícia. Agora, gente, por favor, eu peço, se inscreva no meu canal, me ajude. Eu preciso chegar a mil pontos pra bater minha meta, viu? Eu preciso de mil inscritos pra bater minha meta. Se vocês me ajudarem, eu agradeço. Aí, depois, que eu bater minha meta, aí vocês vão saber, viu? Porque eu tô atrás dessa meta, mas me ajude. Pra terceira camada, ó, três claras, batida em neve, junta o creme de leite e os bombons cortadinhos. Ó, claro como ficou, aí adiciona o creme, ó, que delícia. Ó o outro, vai dar uma mexidinha de leve, ó, de leve mesmo, que é pra não ficar grossinho. Ó como ficou a neve, agora, ó, o chocolate cortado, ó. Agora é só mexer, ó, pra isso, que delícia. Isso aqui, minha gente, ó, vocês fazerem, vocês vão nunca mais deixar de fazer, porque é muito delicioso. Ó, agora leva pra, pro congelador, uma barba de 10 minutos, é o suficiente pra ele gelar. Tá pronto. Ó pra aqui, que delícia. Inscreva, gente, no meu canal, por favor, eu peço a vocês, por favor, me ajudem, viu? Quero que...